A fé está presente no nosso mundo desde a criação. Nós ouvimos várias histórias bíblicas sobre fé. Mas e hoje? Será que ela realmente pode transformar vidas? Por isso que nós vamos contar uma história pra você que mostra que a fé é um divisor de águas. Meu nome é Cláudia Queiroz, eu tenho 44 anos e fé pra mim é confiar em algo intransponível, mas que eu posso alcançar. Em 2009, eu tive um declínio emocional muito grande, né? Comecei com esse declínio e parecia que nunca mais ia acabar. E isso durou até 2013. Então, mais ou menos 4 anos e meio. E eu ficava oscilando idas e vindas de melhoras e pioras. E nisso, então, eu tive muita depressão, uma depressão profunda mesmo, síndrome do pânico, muita angústia e também muita ansiedade, né? E isso gerava um desconforto físico muito grande. Aí, nessas idas em vidas, normalmente, os meus exames de check-up hospitalar mesmo, eles ficavam assim, sempre oscilando. Quando eu estava bem, o meu corpo sentia melhora. Quando eu não estava, o meu espírito realmente ficava batido. Aparecia nódulos, né? Aparecia algumas alterações no sangue. E aí, eu fui percebendo, conversando até com o clínico mesmo, né? Cristão. E também o meu médico, psiquiatra e psicólogos, eles sempre falavam, isso é reflexo do seu estado emocional. E eu comecei a me entregar profundamente a Cristo Jesus. E eu comecei a falar pra ele em 2013. Quando a coisa explodiu mesmo, eu sofri um estado emocional assim, imenso, muito maior do que os três últimos anos que eu tinha vivido. E me deixou realmente acamada. Um estado assim, profundo de uma depressão que parecia que ia me engolir totalmente. E eu fiquei com o físico muito abatido. E aí, eu procurei tratamento. Nesse processo de um ano de tratamento, eu nunca mais tive depressão, angústia, sinto pânico. E eu comecei a entender que eu precisava me entregar completamente a Cristo. Porque eu disse, Senhor, se o Senhor me fez bem por um ano, embora eu estou com medicação, eu quero experimentar uma fé que eu ainda não experimentei. E algo tão mais profundo do que o Senhor já me ofereceu. E eu então resolvi me entregar completamente ao poder de Deus. E eu disse, Senhor, o Senhor me ajuda a deixar essa medicação? E aí, tirando a medicação e trabalhando pro Senhor, eu fui encontrando um prazer, uma satisfação, uma saúde, que nunca mais tem dois anos que eu estou muito bem emocionalmente e fisicamente. Faço os exames e eu estou bem. Já conversei com o médico e ele disse, você não precisa mais de tratamento. Então, assim, olha, até aqui me ajudou o Senhor. Ele tem me mantido profundamente. E a minha fé tem sido aumentada cada dia mais. E o meu desejo de trabalhar pra Ele é enorme. Em gratidão pelo que Ele fez por mim. E a minha fé tem sido aumentada cada dia e quando ele foi muitas vezes. Mas o tempo mais com o Senhor se conheceu. рем